Divertidamente 1 é considerado atualmente como um dos clássicos modernos da Disney Pizza. Na verdade, todo filme da Disney Pizza é um filme clássico moderno, afinal de contas, o estúdio surgiu nos anos 90. Mas, divertidamente, para toda uma geração, né, o pessoal que nasceu 10 anos atrás, ele é um clássico moderno. E aproveitando que no momento que eu estou gravando esse vídeo, o 2 acabou de estrear nos cinemas, vamos recapitular tudo o que acontece durante o primeiro filme. O que se passa na cabeça dela? Essa é a frase que inicia o filme, com a narração da alegria em off e, em consequência, apresentando não só a Riley e todo o seu crescimento, como os outros sentimentos. Raiva, medo, nojinho, alegria. E, claro, a tristeza, que na visão da alegria é um sentimento inútil, porque ninguém pode ficar triste, todo mundo tem que ser alegre o tempo todo. Em seguida, Riley se muda com a sua família para uma nova cidade e, ao chegar lá, fica decepcionada com sua casa nova, e, principalmente, porque os móveis ainda não chegaram. E aí, fica todo aquele sentimento de, tipo, Ai, eu estou triste, mas a alegria não quer deixar jamais a Riley ficar triste. Então, ela assume o comando, faz ela jogar hockey com os pais, fica todo mundo alegre, todo mundo feliz, uhul! Porém, os problemas se iniciam quando ela vai para a escola nova e é confrontada a falar em público. Ela começa a lembrar de uma memória que, para ela, era muito feliz. Mas, quando a tristeza toca nessa memória, a memória que antes era feliz, começa a ficar triste, a alegria entra em desespero, começa a brigar com a tristeza, vai todo um paranoê, e elas são expulsas do centro de comando do centro da cabeça do cérebro da Riley. Como consequência, raiva, medo e nojinho acabam assumindo todo, tendo que assumir toda a barra, apesar de ter cuidado dessa gravata. A alegria e medo estão perdidas no meio do cérebro da Riley e procurando formas de voltar para o centro de comando. Nessas tentativas, elas acabam encontrando um antigo amigo imaginário dela, Bing Bong, que vai acompanhar eles por uns atalhos bem malucos, para que elas consigam finalmente chegar em algum momento no cérebro do centro de controle. Enquanto isso, raiva, nojinho e medo tentam assumir as pontas e controlar a garota para que ela não se machuque. Porém, toda vez que eles tentam fazer algo, acaba piorando as coisas e, principalmente, destruindo partes do cérebro da garota e que moldam a sua personalidade. Evidentemente, trazendo confusões para alegria e tristeza e, agora, para Bing Bong. Porém, as coisas se complicam ainda mais quando a garota decide, motivada pela sua mãe, faz teste para um time de hockey local. E, nisso que é uma das grandes paixões dela, ela acaba sendo assumida pela raiva, pelo medo e pelo nojinho. Isso causa consequências terríveis e sacaneia todo o cérebro dela e fazendo com que o Bing Bong perca seu fulgete, deixando ele cair lá no subconsciente onde as memórias são esquecidas. Nesse meio tempo, Bing Bong, alegria e tristeza conseguem chegar no trem do cérebro, que levaria elas até o centro de comando. Porém, a Riley vai dormir e o trem não funciona de noite. A alegria, então, tem a ideia de invadir os sonhos da garota. A alegria quer fazer ela ter sonhos felizes e eufóricos para que a garota fique tão animada que queira acordar, enquanto a tristeza taca a real e fala, não, é mais fácil fazer ela ter pesadelo, porque o pesadelo faz ela acordar. Opa, esteja um momento importante. Antes delas terem essa ideia, o Bing Bong está triste porque perdeu seu fulgete. E a tristeza conforta o Bing Bong, fazendo a alegria ficar de olho assim. Ó meu Deus, a tristeza é importante? É normal as pessoas se ficarem tristes? Agora, continuando, elas invadem o estúdio de filmagem onde os sonhos são feitos. E no que eles invadem lá, a alegria começa a tentar fazer Riley ficar feliz, alegre. Só que tudo começa a dar errado, o sonho rapidamente está lá no pesadelo. E Riley quase acorda, novamente mostrando que a tristeza sabe do que está falando. Mas o Bing Bong é preso pelos policiais do cérebro e levado para o subconsciente, levando eles lá para baixo. A alegria e tristeza, então, decidem invadir o subconsciente para tentar salvar o Bing Bong. E no que elas chegam lá, elas conseguem não só resgatar ele, mas com a ajuda de um palhaço que a Riley tem medo, conseguem finalmente despertar a Riley. Porém, a Riley não sabe o que está acontecendo, o Riley está toda confusa com aquilo que está acontecendo, porque acordou, e o Riley assume o comando e faz com que a Riley deva fugir de casa e voltar para a sua cidade natal, porque tudo começou a dar errado quando eles foram para essa cidade. E isso faz com que Riley até roube a própria mãe para que ela consiga fugir de casa. Tudo isso causando mais problemas ainda ao cérebro da garota, que está agora em fuga. E esses problemas são tão grandes que Bing Bong e a alegria caem lá no fim, onde as memórias são esquecidas. Mas lá, eles finalmente reencontram o foguete de Bing Bong, que ainda não foi esquecido. E junto com o foguete, depois de uma, duas, três tentativas, Bing Bong se sacrifica para salvar a alegria e as memórias que estão perdidas, que são fundamentais para a mentalidade da Riley. E se você não chorar nessa cena, você não tem coração. Enquanto Riley está em fuga, a alegria se reencontra com tristeza e com a ajuda dos namorados imaginados de Riley, elas conseguem criar uma espécie de ponte barra catapulta que conseguem lançar as duas, junto com as memórias, de volta para o centro de comando. E chegando lá, eles colocam todas as memórias guias, mágicas e maravilhosas, para que Riley volte a ser quem ela de fato é. E a alegria se dá conta de que Riley, na verdade, precisa ficar triste. E tristeza finalmente assume o comando, saindo desse espectro de negação que ela estava o tempo todo, se desabando durante os pais, impedindo a fuga e, claro, terminando o filme de forma linda. E mostrando que uma memória que às vezes é feliz pode se tornar uma memória triste, mas isso faz parte, porque isso faz parte do nosso crescimento e faz parte de... para que a gente possa seguir em frente. É um filme clássico, é um filme lindo e eu espero que depois desse resumo você queira conferir esse filme. Eu falei sobre o primeiro filme no card que está aparecendo aqui na sua tela e também dei um review sobre o segundo filme que também está aqui aparecendo, então confere lá. Se você gostou desse vídeo, deixe seu joinha, se não gostou desse vídeo, deixe seu desjoinha, críticas, comentários e sugestões deixe aqui embaixo. Vejo você no próximo vídeo, um forte abraço e tchau.